A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa lembrar do HIV, das formas de contaminação e da prevenção, não só no dia 1º de dezembro. Isso é um assunto muito importante, a gente ainda vive um aumento do número de casos na população mais pobre, na população que não tem acesso à saúde e daí a importância da gente falar mais sobre esse assunto. Então, o HIV hoje em dia não é uma sentença de morte, a gente tem tratamento, tem acompanhamento, tem boa sobrevida, com qualidade de vida e isso é muito importante, a gente precisa falar mais sobre isso.